A Idaron informa aos produtores que do dia 1º de agosto até o final do mês de setembro, para a emissão do GTA para o transporte de suínos, ovinos e caprinos, será necessário cadastrar o rebanho na unidade local da Idaron de movimentar a sua ficha de produtor. Segundo Wellington Carreta, supervisor regional da Idaron, o prazo é até o final do mês de setembro e o produtor deve procurar o quanto antes a agência no centro de Rolim de Moura. A gente começou um trabalho em agosto, que foi o cadastramento e recadastramento de propriedades que tem a criação de suínos, caprinos e ovinos. Esses animais são susceptíveis à doença que é a febre aftosa e antigamente o Idaron não tinha esse controle específico dessas espécies. Então com o plano da retirada da vacinação contra a febre aftosa, será necessário que os produtores também compareçam até a agência Idaron para fazer o cadastramento dessas espécies, para que assim a gente consiga atender o mais rápido possível todos os produtores. O cadastramento começou em agosto, vai até o final do mês de setembro, então até esse momento como que está a procura? Os produtores estão vindo até a agência? Há grande número de produtores que estão vindo até a agência do Idaron aqui para realizar esse recadastramento e outros produtores que só têm a criação desses animais estão vindo também, mas ainda tem uma pequena parcela que a gente acha que deixa sempre para a última hora. Mas a gente tem a grande satisfação de atender todo mundo para fazer esse cadastramento aqui na agência Idaron dessas espécies para garantir assim um maior controle e efetividade das ações do Idaron e um controle de doenças sanitárias e de impacto comercial também. Carreta, para o produtor que não procurar a agência tem alguma penalidade? Não, não haverá penalidade, mas o produtor para qualquer movimentação de animais é necessário a emissão da guia de trânsito. Então ele só vai conseguir realizar a emissão da guia de trânsito desses animais somente se ele tiver a propriedade cadastrada. Então já para ele não enfrentar um problema futuro a gente recomenda que todos os produtores venham realizar o cadastramento ou o recadastramento dessas propriedades.